Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No Alerjo Debate de hoje a gente vai conversar sobre o desfile das escolas de samba na Intendente Magalhães, aquele desfile raiz, aquele desfile popular. E o nosso entrevistado de hoje é o Cleiton Ferreira, que é o presidente da Superliga, que organiza todo aquele desfile emocionando milhares e milhares de pessoas. Cleiton, muito obrigado pela sua participação, prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês aí na TV Alerjo. Obrigado, Fernando, pelo convite. É sempre uma satisfação poder falar do Carnaval da Intendente Magalhães e também agradecer a TV Alerjo, esse espaço maravilhoso que tá dando pra todas as escolas de samba da Intendente Magalhães no Carnaval 2022. Cleiton, vamos começar pela grande novidade desse ano. Depois de 17 anos, é a primeira vez que um canal aberto transmite ao vivo o desfile das escolas de samba. E a TV Alerjo vai fazer essa transmissão da Intendente Magalhães. Como é que você e os trambistas receberam essa novidade? Primeiro de tudo, eu quero agradecer ao presidente André Siciliano, que quando nós levamos esse projeto abraçou de forma integral. E agradecer também o nosso diretor Luciano, que foi a primeira pessoa que nós conversamos sobre esse projeto e ele levou até o presidente. Nós da Intendente Magalhães tivemos muita satisfação, muita alegria e temos a convicção de que isso será um marco, um marco que no futuro será lembrado como antes e depois de 2022, graças também a essa transmissão ao vivo da TV Alerjo, da canal aberto. É uma oportunidade que a escola de samba da Intendente Magalhães tem pra mostrar a todos, inclusive aqueles que não conhecem. A gente fala assim na Intendente Magalhães que passam quase 350 mil pessoas nos seis dias de carnaval que tem na rua. Só que muita gente no Rio de Janeiro não conhece o carnaval da Vila Norte, que muitas regiões do Rio de Janeiro não conhecem. E com essa transmissão ao TV Alerjo tenho certeza que passarão a conhecer e tenho certeza que no futuro também frequentarão o desfile da Intendente Magalhães. Agora, Cleiton, explica pra gente um pouquinho desse regulamento, né? São as séries bronze, prata, quantas escolas desfilam, são quantos componentes? Fala um pouquinho pra gente do regulamento, o que vai acontecer na Intendente. Então, no domingo de carnaval desfila a série bronze. São 12 escolas de samba, o regulamento diz que o mínimo de componentes são 600 componentes. As alegorias de 1 a 3 e sobem 6 para a série prata. A série prata desfila na segunda de carnaval e na terça de carnaval. São 25 escolas, tá? Hoje são 25 escolas. 14 vão desfilar em uma e 11 no outro. Aí pode estranhar isso, mas é porque três escolas, infelizmente, não poderão desfilar, apesar de terem participado do sorteio, aquela coisa toda. Mas isso é só mais uma prova de como o carnaval da Intendente Magalhães é difícil de fazer. É um carnaval que quem faz, faz por amor, porque ali não tem ganho nenhum. Mas isso é só mais uma prova dessa dificuldade. A gente atravessa uma pandemia sem muitos incentivos, infelizmente ainda sem muitos incentivos. E na série prata sobem duas, uma de cada dia e são rebaixadas seis, três de cada dia. Como três não vão participar, porque já comunicaram que não vão participar, irão descer efetivamente três para a série bronze. E no sábado temos o grupo de avaliação que esse, sábado das campeãs, temos o desfile do grupo de avaliação que esse, sim, é mais sofrido ainda, porque além de ter todas as dificuldades enfrentadas pelas outras escolas que enfrentam a Intendente Magalhães, esse ainda não recebe verba nenhuma de incentivo cultural. É esse desfile no dia 5 de março e sábado, depois do carnaval. Cleiton, você falou em dinheiro, em investimento. A prefeitura abriu os cofres ou não? Como é que foi esse diálogo com a RioTour, com a prefeitura? Como é que tem sido? Olha, o diálogo com a RioTour é o melhor possível. A gente tem dialogado, tem trabalhado juntos para encontrarmos soluções. Já assinamos o contrato, só que tem um problema burocrático, porque essa verba estava liberada no orçamento de 2021. Como virou o ano e não foi pago em 2021, tem uma questão burocrática para liberação de verba, porque nós já entramos em um outro ano, o ano de 2022, e estamos precisando de uma liberação da Casa Civil, do município, que disse que hoje ou amanhã estará liberando para ser depositado o dinheiro de incentivo cultural para as escolas de samba. Agora, Cleiton, falando um pouquinho dos jurados, eu faço uma comparação. O jurado com o juiz de futebol, o cara já entra sendo xingado. Como é que é a escolha? Quem são essas pessoas? Como é que se dá o julgamento dos quesitos? Então, há uma publicação em jornal de grande circulação convocando aqueles que querem ser jurados. Há uma seleção, há uma seleção inclusive com veto, aí depois já está a seleção. Passa pelo veto das escolas de samba, a escola de samba tem direito a veto, desde que fundamentado, claro. E aí, selecionado, a gente promove um curso de capacitação para o julgamento. Às vezes as pessoas, eu vejo muito isso, né? Pessoa que entende muito de Marquete Sapucaí, quer ser jurado e na hora da capacitação, na hora da seleção, não é selecionado. E aí vem questionar, poxa, mas eu já fui jurado uma vez, Marquete Sapucaí, mas o que é interessante nessa coisa de avaliar e selecionar é saber, ter a certeza que o jurado tem a convicção de como é o carnaval da Intendente Magalhães, porque não adianta você julgar a Intendente Magalhães com olhos da Marquete Sapucaí, porque são histórias distintas, são momentos distintos, né? De cada uma, as escolas de samba que alcançam a Marquete Sapucaí, tem inúmeras fontes de verbas. As escolas da Intendente Magalhães, não. Então, isso é levado em consideração, né? Toda essa dificuldade que as escolas de samba da Intendente Magalhães passam para poder colocar o carnaval ali e o jurado é capacitado, no nosso curso de capacitação, ele é capacitado para isso, para entender, claro, julgar aquilo que está vendo, mas entender também que ali é um carnaval, como eu diria, meus amigos juristas, sugêneres. Você falou dessa dificuldade, né? As escolas de Intendente podem levar algum tipo de merchan, de propaganda, nas alegorias? Sim. Esse ano, nós mudamos o regulamento, ela pode levar, sim, na saia da alegoria, o merchan. Liberamos também para a camisa dos segmentos, que é diretoria, harmonia, presidência. Essas camisas que acompanham a escola de samba, né? Liberamos a parra, a parra debaixo dos blusões desses segmentos, para poder também botar a patrocinadora, tudo para favorecer, tentar ajudar o máximo possível as escolas de samba, tendo em vista que com a transmissão do canal aberto, as empresas têm mais interesse em aparecer um desfile que vai ser transmitido ao vivo, em TV aberta, traz mais benefício para a empresa que quer aportar dinheiro em escola de samba, para aparecer. Pois é, a gente está falando de dificuldade, né, Cleito? Eu fico associando aqui essa dificuldade ao amor, né, que o sambista, que o componente da escola tem pela agremiação, né? A gente que visita algumas quadras, a gente nota isso, né? Cara, como é que você pode definir esse amor, essa doação que essas pessoas têm pelo carnaval, pelo samba, pela sua escola de coração? Amor é coisa maluca, né, Fernando? É difícil a gente definir o que é amor, né? Já dizia o poeta, o amor é difícil ser definido, mas a única coisa que justifica é isso, o amor. Amor, paixão, e às vezes o amor se confunde com loucura, né? E o que não falta lá é presente maluco, assim, mas a loucura que eu digo é loucura de amor, né? Aquela loucura que você faz com amor. Então, é só isso explica, porque é muita dificuldade. A gente chegou em 2019 tentando mudar esse panorama, né? Infelizmente não tivemos desfile em 2021 e com o trabalho, a ajuda dos presidentes, de todos aqueles que compõem a diretoria e agora com a parceira TV Alerja, a gente tenta mudar esse cenário. Esse cenário, eu tenho um sonho, vou falar agora que nem o nosso Marco Luther King, eu tenho um sonho, um sonho que eu tenho é que um dia que as escolas de samba da Intendente Magalhães, que não subirem para a Marquete de Sapucaí, não se sintam tão desprestigiadas, que ela saiba que no próximo carnaval ela terá uma estrutura, ela terá condições de voltar e lutar novamente. E não, claro, perder todo mundo fica triste, mas eu quero que, assim, quando eu sair da presidência, hoje eu estou presidente, não sei até quando, meu padrão é de seis anos, mas eu não sei até quando eu ficarei presidente, eu quero que deixar isso, quando as escolas de samba, aquelas que não conseguem o acesso à Sapucaí, elas tenham certeza que no próximo ano elas poderão fazer um carnaval tão digno quanto aquele que elas fizeram no ano anterior, sem preocupação, quer dizer, preocupação a gente sempre tem, dinheiro, nunca dá, né? Mas que ela tenha pelo menos uma condição melhor do que ela tem hoje, não só de verba, mas também de estrutura. O Cleiton está sendo esse casamento do futebol com o samba, quer dizer, já é histórico isso, mas eu digo o seguinte, tem torcidas organizadas de clubes de futebol que estão fazendo parte agora. São Paulo já é mais antigo nessa situação, né? Aqui no Rio de Janeiro algumas torcidas organizadas, do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, criaram uma escola de samba e vão também desfilar na Intendente. Como é que você vê esse casamento aí? Futebol com samba? É, eu acho que de torcida organizada acho que é só do Flamengo. O Flamengo tem duas, né? Uma na Avaliação, Flamengo Aça, e uma no Grupo Prata, que é a raça. As outras, Fluminense, Botafogo e Vasco, elas não são de torcida organizada, elas são de clube, né? São torcedores apaixonados pelos seus clubes que resolveram se unir com uma escola de samba. Assim, ô Fernando, a gente tem mostrado ao mundo do carnaval, aqueles que duvidavam da perfeita harmonia de convivência entre as escolas de samba, eles têm mostrado que isso aí caiu por terra. A gente desconfiava que poderia dar certo, tá se dando mal. Inclusive, eu nem sabia, porque sabendo agora há pouco tempo, que as escolas de time possuem um grupo de WhatsApp delas, só elas, a panelinha do futebol, é a panela do futebol, que eles conversam entre eles, marcam eventos entre eles. Então, eu fiquei feliz, eu só fiquei meio revoltado com eles, porque eles não tinham me avisado nisso e não me botaram no grupo. Aliás, é pra falar mal do presidente, né? Cara, a gente tá um pouco mais de um mês do carnaval, né? Como é que tá? Estão os preparativos, ansiedade dos componentes, dos sambistas, e você como presidente da Superlita? Tem dormido ou não? Não. Uma coisa que a gente não faz é dormir. Acordo, tô acordando cedo, dormindo tarde, responde, não para. Assim, todos, né? Todos, numa ansiedade muito grande, ainda mais porque não saiu ainda a verba do incentivo cultural, né? Então, isso deixa as pessoas, os presidentes, com a sua gente, muito mais nervosos, têm responsabilidade, eles precisam pagar aqueles que estão trabalhando e quem tá trabalhando quer receber e fica pressionando o presidente. E o presidente tem que pressionar alguém, aí pressiona a Liga, com toda razão. É a Liga mesmo que tem que dar respostas a isso, é a Liga que tem que dialogar com o poder público para que isso saia o mais rápido possível. Então, isso tem tornado minhas noites bem curtas. Imagino, imagino. Olha só, a gente tá falando aí de uma pandemia, né? A gente tá vivendo ainda essa pandemia com altos e baixos e daqui a alguns dias vai sair a decisão da prefeitura se vai ter a Sapucaí ou não. Eu acredito que a Intendente Magalhães vai a reboque, né? Então, eu vou deixar no ar aí uma perguntinha, porque daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo. Como é que você tá, essa ansiedade aí de ter essa definição? Se vai ter o Carnaval desfile na Sapucaí e a Intendente vai a reboque? Como é que você tem conversado com a Secretaria de Saúde, com o prefeito, com a presidente da RioTur? Como é que tem sido esses dias aí que antecedem essa decisão? Você vai ter ou não o desfile lá na Sapucaí. A gente volta já já, deixando essa pergunta no ar para o Cleito, que é presidente da Superliga. Até já.